Música Estou sozinho, coração partido Ainda sinta a dúvida que já fez Se rejo como um pássaro ferido Sentindo a falta dos carinhos de Deus Eu que sonhava ter a vida cor-de-rosa Falou pessoal, tamo junto com mais um Blues Divulgação Amado Wellington Pedido mesmo do Wellington Jesus Que é o amado Wellington aí Pessoal, mais um Blues Divulgação, hein? Vamos sair daqui da cidade de Fortaleza E vamos ali pro lado de Canider, tá? Abraço a todos Vamos tocando as músicas aí do Do amado aí Amado Wellington E vamos em frente, pessoal Abraço pra todo mundo Virginia Lully Todo mundo aí que tá sempre Acompanhando o canal aí Vou deixar na descrição Pessoal que divulga CD A D Estúdio RDB Essa turma toda Agora vou colocar a música do começo E vou tirar muitas fotos durante a viagem Pra vocês verem o resumão depois, hein? Abraço aí a todos aí Quem puder se inscreva no canal Feliz Natal pra todos E o ótimo ano novo Bora lá Minhas mãos Obrigado. Obrigado. Eu que sonhava ter a vida cor de rosa, pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos. Hoje a vida me parece tão misteriosa, eu tenho amor de falta no meu coração. Hoje a vida me parece tão misteriosa, eu tenho amor de falta no meu coração. Eu que sonhava ter a vida cor de rosa, pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos. Hoje a vida me parece tão misteriosa, porque o teu amor me falta no meu coração. Eu que sonhava ter a vida cor de rosa, pensava ter o mundo inteiro sempre em minhas mãos. Hoje a vida me parece tão misteriosa, porque o teu amor me falta no meu coração. Porque o teu amor me falta no meu coração. Porque o teu amor me falta no meu coração. Chama mais uma. Nós precisamos entrar num acordo, chega de brigar. Porque o teu amor me falta no meu coração. Porque o teu amor me falta no meu coração. O teu amor me falta no meu coração. Eu que sei. Eu que sei. Eu feliz. E que um dia possamos sair dessa vida ligando Vamos para que essa guerra que está aos poucos matando os autores Se não a gente ainda acaba no ofício e não nos filhos vão derrubar Se não a gente ainda acaba no ofício e não nos filhos vão derrubar A cada dia que faço eu me agarro naquela ilusão E que um dia possamos sair dessa vida ligando Vamos para que essa guerra que está aos poucos matando nós dois Se não a gente ainda acaba no ofício e não nos filhos vão derrubar Se não a gente ainda acaba no ofício e não nos filhos vão derrubar Se não a gente ainda acaba no ofício e não nos filhos vão derrubar Se não a gente ainda acaba no ofício e não nos filhos vão derrubar Se não a gente ainda acaba no ofício e não nos filhos vão derrubar Se não a gente ainda acaba no ofício e não nos filhos vão derrubar Se não a gente ainda acaba no ofício e não nos filhos vão derrubar Se não a gente ainda acaba no ofício e não nos filhos vão derrubar Se não a gente ainda acaba no ofício e não nos filhos vão derrubar Se não a gente ainda acaba no ofício e não nos filhos vão derrubar Mas tudo a vida é pra mim e nem demais Nós temos muitas coisas em tome Eu e você deixados na saudade Amigos, vamos sair por aí Tô divertido de coisas boas Se você fez o mesmo comemorar Pra que sofrer com mulheres à toa Amigos, o tempo vai passar Se o nosso tempo vai embora e o homem O seu é encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Amigos, vamos sair por aí Tô divertido de coisas boas Se você fez o mesmo comemorar Pra que sofrer com mulheres à toa Amigos, a tempestade vai passar E o nosso tempo vai embora e o meu bem O seu é encontrar um grande amor E você merece ser feliz também Valeu pessoal, chegamos em Canindé Um abraço a todos e até a próxima Com o nosso querido amigo aí Amado Wellington Falou, fui!